Nomsko- Propagandê Por quê? NBB! Eh, irmão, estamos no segundo? NBB! Tchau! Para apenas um pouco tempo e um pouco de espaço, tudo vai ser utilizado. Isso é o time, a morte eliminator. Todas as suas declarações, a gente vai fazer um almoço em 100 minutos. E mais um só um segundo?